Se você pensa em servir a Jesus, acredite que Jesus não é religião. Jesus veio para trazer a diferença entre a religião e o amor de Deus. Essas são coisas totalmente diferentes. Aí aqui no finalzinho... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí eu deixo uma afirmação aqui para você. Eu não quero também que você fique cansando do seguinte. Poxa, mas como é que eu vou ser salvo? Poxa, o Tiago não sabe da minha vida. Eu faço tanta besteira, tanta coisa que ele não sabe. Eu acho que eu não sou digno disso. Eu acho que isso daí é só... Mais uma coisa que vai entrar no meu ouvido, eu não vou poder fazer nada. Porque eu não posso fazer isso. Eu faço tanta coisa ruim. Eu chego, eu vou à festa e vivo também com os meus colegas. Às vezes faço coisas que não é lícita. Os meninos aí, às vezes, erram particularmente. As meninas também erram particularmente. Coréia e todos vocês são seres humanos. Antes de seres humanos, vocês são pecadores. O falamento de Deus é fervente. Mas só que... Em João 3, 16 diz... Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu filho, o ingênito, para que todo aquele que me lhe crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A maioria, eu acredito que conhece esse texto aqui. E isso é um fato, isso é uma verdade. Deus, ele deu o seu filho, não deu só para mim, ou para o Pablo, ou para a Cláudia, ou só para a Lorena, ou para ele. Foi para todos. Foi só para o pastor que ele fez. Deu para o filho. Que todos tenham acesso. Agora, tem gente que é sem vergonha. Tem gente que consegue passar essa barreira e não consegue evoluir. Não consegue manter esse ritmo. Isso daí fica acumulando pecado. É para você também que eu estou falando. Você que já vem com o pecado. Eu também erro. Eu não sou diferente de você. Mas só que, olha só o que podemos ser. O que podemos ser é livre, cara, para amar a Deus. Você é livre para escolher se você quer amar. E amar a Deus é poder se expressar com todo o seu coração. Tudo o que você pensa, deixar o seu problema em carga. Deixar o seu problema e carregar a sua cruz. Pegar a si mesmo. Alguém já parou para pensar nisso? Carregar a sua cruz e carregar a si mesmo? Você já parou para pensar nisso? Jesus disse ao seu discípulo. Olha, Mateus 16, 24. Então disse Jesus ao seu discípulo. Se alguém quiser servir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no Mateus 10, 38, ele ainda fala assim, olha, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se você não renuncie a si mesmo, não é digno de mim, não é digno de mim, não é digno de mim, não é digno de mim. Eu queria que você soubesse o seguinte, quanto que você está abrindo, que você foi escolhido por Deus. Deus trabalha de maneira que a gente não consegue entender. A gente vai ler daqui a pouco. Se você parar para pensar, o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, que conforme os dias vão passando, você erra mais, erra mais, erra mais a palavra dele. Ele diz que a misericórdia dele se renova a cada dia. Ou seja, a cada dia ele te espera, ele te espera para você falar para ele assim, Deus, olha, eu quero viver uma vida nova, eu quero tomar um rumo agora de verdade. Não, olha só, eu vivia uma coisa muito diferente, uma coisa muito ruim, eu não era respeitado. E hoje eu encontrei amigos de verdade, pessoas que me respeitam, pessoas que... Tudo isso você só vai encontrar com Jesus. E com as pessoas que têm Jesus, tem pessoas que dizem que é Jesus, mas na verdade não tem nada. Essas verdadeiras pessoas, elas vão te ajudar. Porque é isso que Jesus transmitia. Jesus, ele... Quando ele sentava... E as pessoas julgavam... Eu sou lembro que uma mulher que chegou para ele... Chegaram até ele e tentaram flagrar a mulher. Um ato... Em um ato...